Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para partilharmos a Palavra de Deus. Vocês puderam ouvir aí o coro dos anjos cantando, né? Que maravilha! Essas irmãs já proclamando para nós que a vitória chegou e nós já vamos começar proclamando então que a nossa vitória chegou. Profeticamente nós proclamamos que a nossa vitória chegou. Que alegria! As irmãs sorridentes cantando na certeza que estão tocando já a vitória de Deus e estão derramando essa vitória sobre a sua vida. É uma alegria imensa de saber que hoje é o meu terceiro dia aqui com vocês. É a minha terceira noite e não é à toa a terceira noite. Na Bíblia o número 3 significa o dia da dupla bênção. É o dia que Deus derrama a dupla bênção. Então nesse dia o Senhor quer derramar sobre a sua vida uma bênção duplicada. É o versículo bíblico que diz lá no livro do Gênesis que no terceiro dia Deus abençoou duas vezes a obra da sua criação. Então é o dia, terceiro dia é o dia da dupla bênção, é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia que a dupla bênção chegou para todos os homens. Vamos proclamar isso então, eu aqui, junto com as irmãs e você aí na sua casa, com a mão no seu coração dizendo, hoje é o dia da dupla bênção. Hoje é o dia da dupla bênção. Essa bênção trazida por Jesus. Essa bênção trazida por Jesus. E trazida pela Virgem Maria. E trazida pela Virgem Maria. Essa noite, essa noite, é a noite da dupla bênção. É a noite da dupla bênção. E eu quero guerrear até o fim. E eu quero guerrear até o fim. Na certeza, na certeza, que a minha vitória chegou. Que a minha vitória chegou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria já pegar com você então, o Evangelho de Lucas, capítulo 1º. No seu versículo 39. Neste dia consagrado a Nossa Senhora das Dores. Nós vamos começar. E essa noite já, na presença da Virgem Maria. E se as irmãs quiserem continuar com esse fundinho, está tão bom, né? A gente já se sente em antecipação do céu, né? Então vamos lá. O versículo 39 diz assim. Naqueles dias. E que dias são esses? São os dias após o anúncio do anjo. Após o anjo ter anunciado a Virgem Maria. Que ela seria a mãe do Salvador. Então naqueles dias, que são os nossos dias. Você já pode dizer. Neste dia, nesta noite. Não mais naqueles dias. Mas neste dia, nesta noite. Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Eu gosto muito dessa palavrinha apressadamente. Eu gosto muito dessa palavra apressadamente no grego. Não é o nosso apressadamente que a gente usa. Quando é que nós saímos apressadamente? Quando eu estou lá no quarto, depois da janta e a irmã, a minha amada superior aqui da Héssede, vai lá bater na porta dizendo. Padre, está na hora de ir. Então eu saio apressadamente. Como se eu já estivesse atrasado, entende? Então nós saímos assim apressadamente quando estamos atrasados. Quando vamos pegar um metrô, um ônibus, um avião. Enfim, saímos correndo para o trabalho, às vezes apressadamente, porque estamos atrasados. Mas aqui no Evangelho não é esse apressadamente. Apressadamente aqui não porque a Virgem Maria estava atrasada. Pelo contrário, apressadamente aqui significa que ela tinha interesse. No grego significa apressadamente, com interesse. Então Maria, olha o que diz, o texto já muda. Maria partiu com interesse para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. E por que ela foi com interesse? Interesse a quê? Interesse àquilo que a sua prima Isabel estava passando. E o que que Isabel estava passando? Vamos recapitular um pouco a história bíblica? Isabel, esposa de Zacarias, prima da Virgem Maria. Isabel já era idosa, de idade avançada, e passou a vida inteira orando, pedindo a Deus a graça de ser mãe. E na cultura bíblica, não ser mãe, era até então, nessa época bíblica, uma situação muito difícil. Porque uma mulher estéreo, primeiro, toda mulher na Sagrada Escritura tinha um grande sonho. Era o sonho de ser a mãe do Messias, a mãe do novo rei de Israel. Então, uma mulher que era estéreo, ela já não tinha mais sonhos. Ela não tinha o sonho, como todas as outras mulheres tinham, de ser a mãe do Messias, a mãe do novo rei de Israel. Então, nós já sabemos que Isabel era uma mulher que já não tinha mais sonhos. Uma mulher é findada nos seus sentimentos, nas suas emoções, ou seja, uma mulher que não tinha... É uma mulher sem futuro, podemos dizer, porque não sonhava, não pensava no futuro, porque não poderia ser a mãe. Não poderia ser mãe do novo rei de Israel. E segunda coisa, era sinal que, no período bíblico, como se Deus tivesse virado as costas para aquela mulher. Então, ou seja, era uma pessoa amaldiçoada. Alguém que Deus pôs limites. Alguém que Deus não abençoou, que Deus não falou bem. E quando a pessoa não tinha bênção, significa que ela era uma terra estéreo, seca, infértil. Porque o Senhor disse que a palavra fecundidade acompanha a palavra bênção. Então, era alguém que não tinha, que não era fecunda em nada. E o terceiro sofrimento, de não poder dar uma posteridade ao seu esposo. E para Isabel era ainda muito mais difícil, porque ela era esposa de um sumo sacerdote. Era uma mulher de um homem que oficializava no templo e oferecia sacrifícios a Deus. E você imagina Isabel passando na rua, e a fofoca já existe há muitos anos. E as pessoas comentando, dizendo, essa é a esposa do sumo sacerdote. Mas é uma mulher amaldiçoada. É uma mulher estéreo. É uma mulher que Deus virou as costas para ela. Como pode uma mulher assim, esposa do sumo sacerdote, que está na presença de Deus, e não ter posteridade, não ter uma descendência? Então, a vida de Isabel era um sofrimento muito mais do que um sofrimento físico. Era um sofrimento moral. Era um sofrimento de se sentir na boca dos outros, desprezada, julgada, condenada. E mais, uma cobrança muito grande dentro de si, porque onde está Deus? Que não olha para mim, que não me dá. Tantas mulheres no Antigo Testamento que eram estéreis, como Sara, e Deus a abençoou. Quando é que a minha hora vai chegar? E o tempo foi passando. E não é assim também conosco? Nós esperamos em Deus, às vezes o tempo vai passando, a hora vai passando. E nós não vemos, não tocamos na promessa de Deus, não tocamos na resposta de Deus. E hoje, ao meio dia, nós rezávamos o terço de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia. E o Senhor nos deu uma visão belíssima. Não foi, irmã? Uma visão belíssima. Confirmou aqui. Maravilha. Está prestando atenção, irmã. Nos deu uma visão belíssima. E eu fiquei muito tocado com essa visão, porque a visão era Nossa Senhora apresentando para Jesus nas bodas de Caná. Não talhas vazias, para que fossem preenchidas com água e o Senhor multiplicasse essas talhas vazias, essa água em vinho. Mas era Nossa Senhora apresentando as talhas cheias. Não de água, mas cheias de lágrimas, de orações sem resposta. Cheias de lágrimas, que não caíram, mas que ela mesma recolheu, para na hora certa ela apresentar a Jesus e dizer, meu filho, está na hora de antecipar a resposta na vida desses que encheram essas talhas de lágrimas. Mães, pais, situações. Então, Isabel estava vivendo isso, enchendo as suas talhas com lágrimas de ter sido julgada, condenada, de cair na boca do povo, porque era uma mulher de um sumo sacerdote que não tinha filhos. E quando Deus ouviu a sua oração, porque a palavra de Deus vai dizer, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E a tua esposa vai ter um filho. Ou seja, quando a resposta chegou, ao invés de Isabel entrar nessa grande alegria da resposta de Deus, Isabel começou a olhar para si, mas agora? Agora que a resposta veio? Já nessa idade, eu vou ter um filho, mas não vou ter condições de amamentá-lo. E ao invés de se alegrar na alegria, se alegrar, né, redundante na alegria, de receber a alegria da resposta de Deus, Isabel se fechou em si. Deprimida, poderíamos dizer hoje a palavra depressiva, envergonhada. Eu vou ter um filho e vou morrer antes de poder amamentá-lo. Então o que que Isabel fez? Ela foi para as montanhas se esconder. Ela que deveria estar em Jerusalém, já que o seu esposo lá estava, oferecendo sacrifícios no templo, ela que deveria estar acompanhando o seu esposo, estava na montanha, escondida, envergonhada, e agora como vai ser? Deprimida, fechada em si mesma. E é nessa hora que a Virgem Maria, ela entra num grande combate. É nessa hora que a Virgem Maria vai apressadamente, pés ligeiros, pés rápidos, para não perder tempo. Quando ela vê a situação da sua prima e vê hoje a situação dos seus filhos, Nossa Senhora foi apressadamente com interesse aos problemas da sua prima Isabel, porque ela já a conhecia. E sabia que isso poderia acontecer. E a palavra de Deus diz que ela foi dirigindo-se a uma cidade de Judá, onde estava Isabel. Essa cidade de Judá, a gente pode chamá-la, tem estudiosos que dizem, e também, às vezes, rodapés da Bíblia, que essa cidade se chamava Encarim, ou Encarem. É uma cidade na montanha, é um lugar muito importante. Que significa a fonte da vinha, onde vai brotar uma vida nova para Isabel. E ali, olha o que diz a palavra de Deus. Ela entrou, a Virgem Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando ela entra na casa de Zacarias, a Bíblia não diz que ela bateu na porta. Já bateu na porta de alguém com depressão? Já bateu na porta de alguém deprimido? A pessoa olha pela janela, ou olha pela cortina, não quero ver ninguém, não quero atender ninguém. Às vezes acontece conosco, quando o telefone toca, a gente não quer atender. Chega uma mensagem, a gente não quer ler. Porque a gente não está bem. Toca a campainha, a gente fica em silêncio, né? Para ver se a pessoa toca duas, três vezes e vai embora. Como se não tivesse ninguém em casa. É assim uma pessoa que não está bem. Não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Porque está cansada de conselhos, de ser julgada. Então a Virgem Maria, sabendo disso, ela não bate na porta. Ela entra na casa de Zacarias. Entra porque se ela batesse, ela sabia que a porta não seria aberta. Então ela entra e ela pode fazer isso. Deus é que não pode invadir a casa. Não porque Ele não queira, que Ele não possa. Mas é porque Ele nos deu a liberdade. Então Ele vai bater até que a porta seja aberta. Diz o livro do Apocalipse. Eis que estou a porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Agora a Virgem Maria, como não é Deus, ela entra mesmo. Ela invade. Invade a casa como se fosse dela. Ela toma conta da casa e saudou Isabel. E a saudação de Maria é aquilo que os judeus fazem. Shalom. E shalom significa harmonia, plenitude. Não lhe falta nada. E ao mesmo tempo reconciliação com Deus. Então quando Maria diz shalom para Isabel, ela está dizendo, eu vim lhe trazer a reconciliação com Deus. Eu vim lhe trazer a plenitude da presença de Deus. E ela já estava grávida. Então ela trazia nela a própria vida de Deus. Ela trazia nela Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. A criança pulou de alegria. Isabel que estava na tristeza. E uma tristeza que a Bíblia vai dizer que matou a muitos. Quando a Virgem Maria chega com o shalom, chega com aquele que é a paz, chega com aquele que é a reconciliação. Aquele que nos liga de novo ao Pai, que nos dá motivos para viver. Quando Maria chega na casa de Isabel e proclama essa verdade, a paz. Que é uma pessoa, que não é ausência de vergonha, que não é ausência de tribulação, que não é ausência de desafios. Mas que é uma pessoa que tem poder de transformar as nossas vidas. Quando Isabel ouviu essa saudação. Na verdade era a própria paz que saia através da Virgem Maria e a alcançava. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Foi batizada no Espírito Santo. Porque o batizador já estava na Virgem Maria. Com voz forte ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres. E bendita é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos. O menino pulou de alegria no meu ventre. O último versículo vai dizer, Maria ficou três meses com Isabel. Versículo 56, depois voltou para a sua casa. E tudo isso aconteceu nessa cidade chamada Encarem. E se nós voltarmos lá no Antigo Testamento. Nós também vamos ver essa cidade lá. Em 2 Samuel 6. Nós encontramos essa cidade lá em 2 Samuel. E é interessante nós voltarmos lá para ver que cidade é essa. E o que aconteceu nessa cidade chamada Encarem. Em 2 Samuel 6, versículos de 1 a 12. Diz assim. Quando Davi construiu, estava mudando para Jerusalém. Mudando para a cidade de Sião. Mudando. E Sião é o nome espiritual da cidade de Jerusalém. Quando Davi estava indo, então para essa cidade, olha. Davi reuniu novamente a elite de Israel. Num total de 30 mil homens. E puseram-se a caminho ele e todo o povo que o acompanhava. Em Baala de Judá para trazer de lá a arca de Deus. Sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos. Que está sentado sobre os querubins. Instalaram a arca de Deus sobre um carro novo. Tirando a casa de Abinadab na colina. Tirando a, perdão, da casa de Abinadab na colina. Osa e Aio, filhos de Abinadab, conduziam um carro novo. Osa ia ao lado da arca de Deus. E Aio ia na frente. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor. Com todo entusiasmo. Cantando ao som de cítaras, arpas, pandeiros, cistros e símbolos. Mas ao chegar a eira de Nacom. Osa estendeu a mão para a arca do Senhor. E segurou-a porque os bois tinham escorregado. Imagina. Osa quis, a arca tombou. Os bois escorregaram. Ele quis proteger a arca para que ela não caísse. E quando ele tocou na arca. Porque não era a vocação dele. Não era a função dele. Deus faria o que fosse preciso. Então o Senhor inflamou-se de ira contra Osa. E feriu-o por causa de sua temeridade. De modo que ele morreu ali mesmo. Junto da arca de Deus. Porque tocou de maneira imprópria. Estava sem as vestes necessárias para tocar na arca. Davi entristeceu-se pelo fato de o Senhor ter lançado contra Osa. Ter se lançado contra Osa. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Farés Osa. Brecha de Osa. Nome que leva até hoje. Naquele dia, preste bem atenção. Davi começou a ter grande medo do Senhor. E ele estava levando a arca de Deus para a cidade de Sião. Para Jerusalém. Onde ele iria colocar a arca lá. Uma vez que ele já havia construído então. Aí a cidade de Davi. Ele começou a ter muito medo. E começou a dizer. Como entrará a arca do Senhor em minha casa? Não permitiu que a levassem para sua casa na cidade de Davi. Mas ordenou que a trasladasse para a casa de Obed-edom, o gatita. Ou seja, Davi ficou com tanto medo daquilo que ele viu acontecer com Osa. Que ele não quis levar mais a arca. E no meio do caminho. Entre a cidade de onde eles estavam vindo. Até a cidade de Jerusalém. Até a cidade de Davi. Havia no meio do caminho. Uma casa. Na cidade. Essa cidade onde morava esse homem. Era essa cidade de Aincarém. A mesma cidade lá de Isabel. Nas montanhas. E encontrou um homem chamado Obed. A própria palavra Obed no hebraico significa escravo, servo. Então Davi olhou para aquele homem chamado Obed. Já era um escravo. Já era um servo. Uma desgraça a mais não ia fazer mal. Então ou seja. Vamos deixar. Já que a arca está matando todo mundo. Vamos deixar a arca aqui. Vai que esse homem morre. Com ele não tem problema. Eu não quero levar essa arca para minha cidade. Porque Osa, meu servo já morreu. E mais. Vai dizer que Obed era de Edom. O que é Edom? São os descendentes dos Edomitas. Que eram descendentes de Isaú. Isaú era inimigo de Israel. E mais. A Bíblia vai dizer que era de Gat. Gat é onde nasceu Golias. Que era o inimigo de Davi. Então coitado desse Obed. Já estava desgraçado na vida. E nada na vida dele funcionava. Era escravo, servo já. Então uma desgraça a menos. Uma desgraça a mais não ia fazer mal. Ia só ajudá-lo. Então o que Davi fez? Deixou lá. E ficou a arca do Senhor três meses na casa de Obed e Edom. O Gatita. E o Senhor abençoou com toda a sua família. Nada que lhe plantava nascia. Não tinha filhos. Isso que diz a tradição. Não tinha filhos. Não tinha nada. Quando a arca da aliança ficou três meses na casa de Obed e Edom. Tudo mudou. Tudo foi transformado. E o que é a arca da aliança? Era uma caixa de madeira. Revestida. Madeira de acássia. Que é uma madeira bíblica. Que dura. Que é muito difícil de apodrecer. Não conhece. Não se deteriora tão rápido. É uma madeira firme que permanece. Ao mesmo tempo ela é revestida de ouro. Por dentro e por fora. Com asas de querubins. Voltadas sobre a tampa. Que era o propiciatório. O propiciatório é o lugar que acredita-se onde Deus colocava os seus pés. Para aceitar o sacrifício do povo. Ao mesmo tempo dentro da arca haviam três coisas. Havia o que havia sobrado do maná. As duas tábuas da aliança com os dez mandamentos. E ao mesmo tempo a vara de arão. Que era um bastão de madeira que floriu. Do nada floriu. De algo morto floriu. E essa arca da aliança. Três meses que ali ficou. Ela abençoou toda a casa de Obed-edom. Ao ponto que Obed-edom se tornou. Um dos porteiros do templo. Foi trabalhar depois no templo de Davi. Quando Davi soube disso. Olha o que disseram. Quando informaram o rei Davi. O Senhor abençoou a família de Obed-edom. E todos os seus bens. Por causa da arca de Deus. Ele se pôs a caminho. E transportou festivamente a arca de Deus. Da casa de Obed-edom. Para a cidade de Davi. Opa já que lá ninguém morreu. Vamos trazer a arca então de volta para casa. Cada vez que os carregadores da arca do Senhor. Tinham dado seis passos. Davi sacrificava um boi e um bezerro gordo. Davi singido apenas com um efode de linho. Dançava com todas as suas forças. Diante do Senhor. E ainda disse. Diante do Senhor. Eu danço. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse mesmo episódio de Aencarem. Aconteceu com Isabel. A igreja sempre nos ensinou que Maria. É a nova arca da aliança. A arca ficou três meses na casa de Obed-edom. E tudo de Obed-edom foi abençoado. Ele deixou de ser escravo. E se tornou um abençoado por Deus. A nova arca da aliança também ficou na casa de Isabel. E a vida de Isabel foi abençoada. Ela saiu daquela escravidão da tristeza. E entrou na alegria de Deus. A primeira arca da aliança era de madeira. E revestida de ouro por dentro e por fora. A segunda arca criada por Deus. Revestida de graça por dentro e por fora. O ouro que é a própria graça de Deus. A primeira arca tinha a presença das asas dos querubins. A segunda arca, um arcanjo apareceu para ela. A primeira arca tinha uma madeira que não apodrecia. A segunda arca foi feita sem pecado original. A primeira arca trazia nela as tábuas da lei. A segunda traz o cumprimento das tábuas da lei que é Jesus. Nele se cumpre todos os mandamentos. A primeira arca trazia o que sobrou do maná. A segunda arca traz o pão vivo descido do céu. A primeira arca trazia a vara de arão que floriu. A segunda arca traz aquele que vai carregar a cruz. E fazer brotar de um madeiro a vida para todos os homens. A primeira arca, Deus colocava os pés. Na segunda, ele pôs as mãos no útero dela para gerar o seu próprio filho. E é por isso que da mesma forma que a primeira arca entrou na casa de Obed e Edom e abençoou toda a sua casa, a segunda arca pode entrar onde ela quiser, porque ela é ressuscitada de corpo e de alma. Certa vez, Lúcia, que teve a visão de Nossa Senhora de Fátima, ela estava no convento, olhando assim longe no jardim, como os jardins aqui das irmãs e dos irmãos aqui na Récede. E a Madre Superior chegou, o telefone tocou, alguém queria falar com Lúcia. E ela ficou esperando, mas Lúcia não parava de ficar olhando para o horizonte. e ela disse, Lúcia, desculpa atrapalhar a sua oração, Lúcia disse, não, Madre, não estou orando. A senhora não está vendo? Ela falou, ó, tem telefone para você, eu não estou vendo nada. Depois que você atender, você vai vir me contar o que você está vendo. Não, Madre, não estou vendo nada não. Tá, está vendo, vai me contar depois. Tá bom, atendeu o telefone e voltou. Então, Madre, eu estava olhando, vendo Nossa Senhora andando aqui no nosso convento. Ela anda todos os dias. Quando a gente vai para a capela, ela vai também e senta na capela. Quando a gente vai para o refeitório, ela também vai. Às vezes eu chego cansada no quarto para descansar, a porta já está aberta e Nossa Senhora lá, sentada na cadeira, querendo conversar comigo. A única diferença, Madre, é que eu vejo. A senhora não vê e as irmãs não veem, mas a presença é a mesma. Para mim que vejo e para vocês que não veem, é a mesma. E da mesma forma que ela fazia isso no convento de Lúcia, ela fez por Isabel, e hoje ela quer fazer por você. Entrar na sua casa, sem bater na porta, e devolver para você o que você perdeu. A alegria de viver na presença de Deus. A alegria de se reconciliar com Deus. A alegria de ser abençoado pelo Senhor. Porque onde ela está, os três meses, ela ficou três meses com Isabel, ficou três meses também com Obede Edom, a Arca da Aliança. E por onde ela passa, ela vai trazendo vida. E é interessante que essa leitura, é trazida na festa da Assunção da Virgem Maria. Para dizer que da mesma forma que Davi viu, que onde a Arca estava, tudo era abençoado, Jesus também viu, que onde essa Arca que a mãe dele passa, tudo é abençoado. O que ele disse? Vou mandar meus anjos buscá-la também. E ela foi ir para morar com o Senhor nos céus. E mais, diante da Arca, quem dançou? Davi. Diante da segunda Arca, foi João Batista que dançou no ventre da sua mãe. Pulou de alegria. Dançou no ventre da sua mãe. Ela é essa nova Arca que hoje quer entrar na sua casa. e eu quero lhe pedir, você que está me ouvindo, me vendo, rezando conosco nesse combate, já feche os seus olhos agora, põe a mão no seu coração e diga, Mãe, a minha casa precisa hoje da sua visita com urgência. O quarto dos meus filhos que vivem fechados, na escuridão, e o que eu vejo que o Senhor está me mostrando são quartos sombrios, com paredes pintadas, com tintas escuras, fotografias de caveiras, com figuras satânicas, filhos vivendo numa vida angustiada, depressiva, dentro do quarto, não sai do quarto, e quarto misturado com tantas coisas, pornografia, drogas, sempre a porta fechada, e você não tem direito de entrar, os pais não tem direito de entrar, mas hoje Nossa Senhora quer entrar, porque ela entra sem ser chamada, ela vai apressadamente, ela vai com interesse, para transformar aquele lugar de escravidão, em lugar de liberdade, ela é a nossa nova arca da aliança, e quer trazer para nós, tudo aquilo que nós já não tínhamos mais, então vai dizendo, vai convidando, mesmo que ela não precise de convite, vai dizendo, Mãe, hoje eu estou como Isabel, eu preciso da tua visita, eu tenho urgência da tua visita, entra na minha casa Nossa Senhora, vem como mãe, venha varrendo a sujeira, venha abrindo as janelas, venha abrindo as portas, vem me dando esperança, devolva para mim alegria, eu quero estar cheio do Espírito Santo, vai dizendo isso para a Virgem Maria, eu como Isabel, quero sair dessa depressão, quero sair desse pânico, quero sair dessa angústia, recolha mãe, as minhas lágrimas, entalhe-as, e apresente-as para Jesus, e diga que ia chegar da hora, de eu receber a minha resposta, eu vejo Nossa Senhora, entrando em casas, e fazendo uma grande limpeza, o Senhor está me mostrando, objetos dentro de casa, que não fizeram bem, objetos que você ganhou, de ocultismo, objetos de superstição, na sua casa, objetos e até plantas, plantas supersticiosas, como se fosse tirar energia, mal olhado, e coisas que pessoas te deram, e que foram consagradas, em outros cultos, que não são cristãos, o Senhor hoje está dizendo, através da Virgem Maria, para mim e para você, ela quer entrar, e fazer uma faxina, na sua casa, como fez na casa de Isabel, como tirou Obed e Edom, da esterilidade, em tudo que ele fazia, permita que Nossa Senhora, agora entre na sua casa, em nome de Jesus, e vai dizendo, ande com ela agora, na sua casa, enquanto o seu celular ligado, ou a televisão, coloque no volume alto, e vai andando nos cômodos, da sua casa, e apresentando a casa, para Nossa Senhora, dizendo, mãe, aqui a senhora pode entrar, entre nesse quarto, entre nessa sala, na cozinha, visite a casa, trazendo a própria bênção do Senhor, é isso que nós pedimos, vem Virgem Maria, vencedora das batalhas de Deus, vem e vença por nós, quem é esta, que está avançando como aurora, mais bela, do que todas as mulheres, quem é esta, que avança como aurora, brilhante como o sol, temível, terrível, como exército, em ordem de batalha, esta é a mãe de Jesus, e nossa mãe, a Virgem Maria, ela que vem, Augusta Rainha dos Céus, e Senhora dos Anjos, essa que está vindo, em nosso favor, combatendo por mim, e por você, aí na sua casa, eu termino dizendo, essa noite, é a noite da visitação, da Virgem Maria, em nosso favor, amém Senhor Jesus. Amém.